Música Câmara aprova a primeira discussão de medidas para contenção de enchentes. Senado aprova projeto que dispensa reavaliação periódica de aposentados com incapacidade permanente. Atende bem, funcionará em novo horário. Diálogos sobre mulheres, PCDs e neurodiversidade. Esse é o NJ5, as principais notícias do dia em até 5 minutos. Música Olá, está começando o NJ5. Na sessão desta quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou a primeira discussão das mudanças nas leis de uso e ocupação do solo e no Código de Obras e Edificações, com o objetivo de permitir a retenção das algas da chuva na rede de drenagem e assim conter enchentes em Jacareí. Os projetos foram propostos pelo vereador Edgar Sasaki. Outro ponto em pauta foi o projeto do Executivo, que busca modificar a legislação orgânica da Procuradoria-Geral do município. A proposta foi adiada mais uma vez a pedido da vereadora Maria Amélia para análise na próxima sessão. A Câmara também aprovou a concessão de título de cidadania ao juiz Ademar Prisco da Cunha Neto, da primeira vara do trabalho de Jacareí e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência do Vale do Paraíba. Mais detalhes sobre os projetos estão disponíveis no site da Câmara de Jacareí, jacarei.sp.leg.br. Mudando de assunto, foi aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, dia 30, o projeto de lei que dispensa reavaliação periódica de trabalhadores aposentados com incapacidade. Veja detalhes na TV Senado. A proposta aprovada pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira deve simplificar o acesso a direitos previdenciários, sem alterar os requisitos necessários para a aposentadoria por incapacidade permanente. Ficam dispensados da reavaliação segurados do Regime Geral de Previdência Social e do BPC. Serão beneficiados ainda pacientes de Alzheimer, doença de Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica. O segurado poderá ser convocado em casos de suspeita de fraude ou erro. Um dos princípios que rege a administração pública é da legitimidade dos atos praticados pela administração pública. Se houver fraude, se houver desvio, que essa pessoa que assim o fez seja responsabilizada penal, civil e administrativamente. Agora eu não posso inverter essa lógica, colocar na conta daquela família que sofre tendo um membro de sua família lá acamado, com uma incapacidade permanente, irrecuperável e irreversível, apenas isso, ela que seja submetida periodicamente à reavaliação. Foi autorizada ainda a destinação de 500 milhões de reais ao Fundo Garantidor de Operações do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O fundo garante aos bancos o pagamento das parcelas de empréstimos que não forem pagas pelo tomador da dívida. Com essa garantia do governo, o produtor familiar pode ter mais facilidade de conseguir um financiamento. Os recursos devem ser usados na compra de insumos e sementes e para financiar as atividades dos agricultores. Esta casa dá uma boa mensagem ao país com a aprovação por unanimidade desse projeto do Poder Executivo e teremos mais um espaço importante para consolidar a agricultura familiar, que tem uma relação muito íntima com a economia solidária, com a economia sustentável, em benefício do povo brasileiro. A partir de amanhã, o Atende Bem no Paço Municipal atenderá o público das 8 horas da manhã a 2 horas da tarde, com distribuição de senhas até a 1 e meia da tarde. Os horários podem ser agendados e o serviço também está disponível na versão online pelo Atende Bem Online. O horário reduzido não se aplica à Secretaria de Educação, Segurança e Defesa do Cidadão, Mobilidade Urbana e Saúde, além de outros serviços essenciais para o funcionamento da Prefeitura. O Atende Bem Online pode ser acessado através do site da Prefeitura, o jacari.sp.gov.br. Antes de fecharmos nossa edição, temos um convite especial. Hoje, às 7 horas da noite, no auditório da Câmara Municipal, acontecerá um debate com o tema Mulheres, PCDs e Neurodiversidade. O diálogo contará com a participação de Beatriz Campinho, Rebeca Barbosa, Angélica de Oliveira e o vereador Luiz Flávio. Serão discutidos temas como o capacitismo, a dificuldade no diagnóstico tardio, violência domésticas e políticas públicas. O evento é aberto ao público na Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro. E o NJ5 fica por aqui. Acompanhe todo o conteúdo da TV Câmara Jacareí por meio de nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá! E o NJ5 fica por aqui. E o NJ5 fica por aqui.